Tem uma coisa que brasileiro tem, não importa o que aconteça, alegria? Não. Conta. Porque um brasileiro sem dívida é um brasileiro sem história, né, meu amigo? Até o próprio carteiro, essa profissão só existe porque tem conta pra entregar pra nós. Se não fosse isso, nem tinha mais, cara. Aliás, nem devia chamar carteiro, devia chamar conteiro. De tanta conta que eles entregam. E cartão de crédito, que é pra fazer mais dívida. Porque o povo também gosta de um cartão de crédito. Ah, vou comprar um negócio. Não tem dinheiro. Ele dizia, e o cartão? Como se fosse infinito, meu amigo. Chega a fatura também depois. O limite do cartão do pobre é bem baixinho, cara. O dele é que não é. O homem não tem limite, não. Compre tudo. Pede dinheiro emprestado pra comprar a geladeira. No meio do caminho ele vê uma moto. Dá a entrada na moto. Agora já tá devendo. O homem da geladeira tá devendo o diabo da moto. O celular que ele compra é cinco mil reais. Camarada ganha um salário mínimo, divide em cinco, seis, sete cartão. E fica aí arrombado depois. Ai, meu Deus do céu. Vocês querem ver uma história parecida com isso? Prestem atenção. Olha pra cá. Ai, que palhaçada! Ai, que é um saco isso. Uma falta de respeito com a gente que eu vou dizer, viu? Vizinho, cara de pau. Mudou a senha do Wi-Fi, agora eu vou ter que ir atrás de outro vizinho pra poder usar meu Instagram. Meu Deus do céu. É, ô meu Deus do céu. De novo. Já passou de novo. Esse homem gosta dessa casa. Tem que botar um cachorro aqui pra andar atrás desse cara aqui, cara. Olha o tanto de conta, meu irmão. Tanto de conta, velho. Já tô aqui tendo um cálculo renal de tanto cálculo. Cálculo renal? Ô, velho. Cálculo renal, velho. Que história é essa, negão? Diga aí, velho. Tô calculando aqui como é que eu vou fazer pra vender um rim pra poder pagar isso aqui. Olha aqui, ó. Maria de Souza. Não é nem nosso. As contas chegam, parece que a gente chama a conta, cara. Pelo amor de Deus. Pior é dever ao cara que relegou a luz, porque agora ele tá ameaçando cortar o gato. Verdade, velho. A gente tamo, igual aquele celular com a bateria viciada. Naquele modo energia e economia. Tá horrível, negão? Mas não vamos ficar pensando nisso, não. Também não vamos ser negativo, né? De negativo abaixa o nome. O bom de estar no fundo do poço é que não dá pra cavar mais. Então, não tem nada que vá atrapalhar mais ainda a nossa vida. Graças a... Ah, Rudeu! Ô, meu Deus. Ah, agora... Pode tocar. Tá bebendo, é? É o quê, velho? Me diga uma corra. Tá na Rua da Amargura, é? Eu tô é na Sargento da Rua da Amargura. Ixi! Tô carecendo de uma esposa. Afinal, o indirido sozinho não serve nem pra ser corno. E eu, hein, Braguita? Vai pra lá. Você tá numa carência que se alguém mandar você ir pro inferno, é capaz de você ir só pra abraçar o capeta. Aguinha, tu tava dormindo, meu arranha-céu. Mas é claro que não, minha florzinha de laranjeira. Eu tava só procurando um negócio aqui. Sei, procurando uma forma de ser demitido, né? Se a gente aí já já os patrões tão descendo pra receber o professor de ginástica. Você vai fazer essa aula também, né, ginástica? Braguinha? Tu tá querendo dizer que eu tô precisando perder peso? Que eu tô gordinha? Não, não, não. Quer dizer, só uma gordurinha aqui, eu tô ali. Mas deixa assim mesmo que isso fica mais material pra gente manipulá-la. Braguinha! A saliência, viu, seu saliente? Ontem, eu tava brincando. Pera aí, Silvio, pera aí, Silvio, pera aí, Silvio, eu tava brincando. Painho! É o câmbio, velho! A Braguinha! A Braguinha, negão! Negativo. Esses aí não entram por esse portão, só vão entrar depois que pagaram o aluguel atrasado. Meu filho, a gente somos convidados hoje. Convidados! De quem? A açãozinha, meu filho. Nem que fosse a rainha Elizabeth, eu não abria. E não abro não, pronto. Gente! Vocês chegaram, foi? Foi. Por que não entraram ainda? Nadinha. Já tava brincando pra eles, olha aí, a coincidência. Mamão! Pois agora eu não vou pular aqui, que é mais rápido. Você é falso. Tome! Os Cavaleiros do Apocalipse, né? Como se essa palhaçada não fosse suficiente, né? Ah, bebê, só dói. Eu já pedi pra você parar. Eu já falei que o Mozão foi o meu melhor amigo na faculdade. Mozão? O nome dele é Moacir. Entendeu? Mas todo mundo chamava ele de Mozão. Ah, irmãzinha, agora eu tô se lembrando. Eu se lembrei agora, negão. É o Mozão, velho, que é irmão de Mozo. Teu melhor amigo, aquele cara que tu gostava, o Mozo? Da antiga. Mozo, amigo? Que mozo? Mozóvo. É assim que eu gosto de ver meus netos. Assim, moinho? É, tudo novinho, engomado, sei lá. É assim que a senhora gosta de ver, não? Isso aqui é sabonete misturado com o sebo, moinho. Eu tô todo sebado, moinho. Chuveira não presta, não. Ei, não dá certo aqui, não dá certo, não. Bora voltar lá pra cá, bora fazer o gato na vizinha mesmo. Na nossa casa. Que é muito melhor. Vamos ver, tá bom? Foi pra casa. Moinho, fica aí, nós não estamos aguentando mais, não. Aqui já chegou. Tem que aguentar demais, mano. Depois nós conversa, meu moinho. Nós conversa. Nós conversamos com o gato na vizinha. Na minha terra se faz filho na vizinha. Ai, meu tio, eu deixei sorrir muito tempo lá na banheira. Deixa eu ver pra não ter o desnitite aguda. Até que enfim eu vou poder usufruir meu dia de folga em paz. Eu não acredito. Vem, meu amor, vem. Ai, meu amor, enfim. Só. Não é possível. Ai, não. O que que é, gente? Logo hoje que Severina não veio. Despacha, despacha, despacha. Última oportunidade para adquirir sua capa, hein? Aproveita que o prédio todo tá comprando, viu? O que é isso, gente? Gente, mas o que diabo tá acontecendo? O que que é isso? Ah, você não tá sabendo não? O quê? Painho ferrou o sistema hidráulico do prédio todinho. Ai, caralho. Tá um monte de cana estourada e eu aproveitei pra vender minhas capinhas, né? Meu Deus, será que não encontrou um porteiro decente pra poder fazer uma gambiarra? Gambiarra? Oi? Hã? Eu acho bom o senhor correr lá, viu? Porque lá embaixo tá tudo alagatejo. Ele tá até confundindo a portaria com a piscina. Ai, meu Deus do céu. Mário Alberto de Alencastro. Olha que surpresa, hein? Tá ligado, né? A galera acha que inventaram o WhatsApp pras pessoas conversarem mais facilmente. Mas não é, meu amigo. É pras pessoas se encontrarem mais dificilmente, entendeu? Hoje, agora, você não precisa mais encontrar as pessoas. Vocês fazem um grupo no WhatsApp, botam as pessoas. Ai, tô conversando, tô gostando, tudo bem. Ai, tá cheio de putaria. Clube de bloqueou. Acabou, pronto. Acabou a história, não tem mais isso. Só que agora, o que ficou ruim é porque mudou o sentido da coisa. Quando a pessoa aparecia na sua casa, era a cor melhor que tinha no mundo. Meu Deus, não lembrou de mim. Olha que surpresa. Hoje é só pra trazer desgraça. Quando a pessoa aparece, abriu a porta e fala, mataram. Meu Deus. O rico, meu amigo, já entra na casa do pobre de encosta pra ficar mais fácil pra sair. Só que, às vezes, o feitiço vira contra o feiticeiro. Quer ver? Presta atenção. Oi, papai. Gostoso, viu, Cleixo? Vou dizer que dororopa é essa, velho? Cai pra dentro com tudo, viu? O cara vai com fome, meu amigo. Não tem negócio. Ei, bota aí a panopinha. Fica só, papai. Fica aí, velho. Faz uma mistura pra nós. O negócio tá bom, viu, velho? Vamos ver que eu pego aqui. Só a farinhazinha. Aí, show de barra. Ficou gostoso, né, velho? Ficou, pô. É um sanduíche gourmet agora. É um pão gourmet, né, velho? Eu estive pensando. Pobre não precisa muito de estar miguelando as coisas, né, velho? Pobre não tem isso. O bom de ser pobre é isso. Não precisa miguelar nada. Até porque não tem nada pra miguelar. Eu tenho raiva que as pessoas ficam sublinando as coisas pra gente. Só porque nós fomos embora longe, macho. Eu tinha que ajudar a gente com aquele pessoal lá, cara. Eu vou dizer um pouco pra você. Eu fiquei com o caso com aquele negócio do chuveiro, viu? Tu acha mesmo que aquele chuveiro lá tava quebrado? Com o quê, Vadinho? Hã? Pra cima de mim. Fala sério, velho. Tu acha mesmo? O cabra rico daquele vai ter o chuveiro, é fuleiragem daquela ali. Eu acho que ele não fez de propósito, não, né? De propósito, velho. Será, velho? Não sei de nada. Eu sei que esse x-farinha aqui tá show de bola. Arrudeia! Arrudeia! Meu Deus, ó quem é de novo. Ah, meu Deus. Ô, Braguinha! Isso é hora de vir cobrar aluguel, velho? Eu respeito o comer. Estamos na ceia. Não era banho que vocês queriam? Sim. Vem refazer o gato. Aí eu considerei você... Um gato. Fazendo outro gato. Fazendo outro gato. Eita, que essa porta é do Holodun mesmo. Como é que pode, cara? A batida é essa, menino? Aí, ó. Eita, meu filho! Morreu, Xolinha? Não, não sei lá, amor. Não sei lá, amor. Não sei lá, amor.